Boa tarde a todos, queríamos dar as boas-vindas para o Ariel, seja bem-vindo aqui no Botafogo, um jogador que nós observamos lá no campeonato gaúcho, no São Luís de Juiz, fez um muito bom campeonato e você está vindo aí para o Botafogo para nos ajudar, tenho certeza, nessa caminhada que nós já iniciamos, já temos duas rodadas jogado, mas o nosso objetivo é a primeira classificação entre os quatro, para depois ir para o quadrangular e colocar o Botafogo no lugar que ele deve, que a torcida merece, que é uma torcida apaixonada, que é uma torcida que incentiva o clube, tem um amor muito grande por esse clube e essa camisa que já teve o orgulho de ser vestida por grandes jogadores, jogadores de seleção brasileira, então é uma camisa pesada que você vai vir para cá para nos ajudar. E foi uma negociação dura, difícil, outras equipes também gostariam de contar com você, mas nós ficamos muito felizes por você ter optado e escolhido para vir para o Botafogo, você não vai se arrepender, porque você vai se sentir em casa aqui, o Ribeirão Preto é uma grande cidade, o Botafogo é um grande clube e você vai nos ajudar muito. Seja bem-vindo e tenha muito boa sorte e sucesso sempre. Entrevista de apresentação do atacante Ariel, a primeira pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Ariel, o que representa na sua carreira a sua chegada ao Botafogo? Então, primeiramente agradecer a comissão técnica, a direção, a todos que ajudaram a minha vinda para cá e tiveram interesse. Fico muito feliz, realmente, como eu falei, eu tive só recomendações excelentes, tanto da cidade quanto do Botafogo e eu fico muito feliz mesmo dessa oportunidade de poder vir para um grande clube para dar esse salto na minha carreira, para aproveitar essa oportunidade o máximo possível e conseguir me destacar e ajudar o Botafogo, que é o principal, a conseguir os objetivos. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do AG do Gol. Ariel, o Botafogo vem formando um elenco com vários jogadores contratados do futebol gaúcho. O que isso agrega para o clube? Qual análise você faz sobre essa escola do futebol gaúcho atuando agora em São Paulo? Então, o que a gente vai trazer, como todos sabem, o campeonato gaúcho é um campeonato muito truncado, um campeonato de muita força e isso a gente vai mostrar sempre, como tem o Gustavo Xuxa. Então, a gente vai estar sempre trabalhando forte, sem desistir nenhum minuto, todo o tempo brigando com a camisa do Botafogo para conseguir o resultado positivo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Ariel, fale de sua trajetória, onde começou, por onde passou até chegar ao Botafogo. Você prefere jogar por qual lado do campo? Primeiramente, falando do lado, na verdade, na parte da frente não tenho nenhuma preferência. O professor pedia, a gente vai se adaptando, vai procurando trabalhar ao máximo para desempenhar da melhor maneira, em qualquer um dos lados. Então, na minha carreira, eu comecei na base do Grêmio, na verdade, tive dois anos e meio, três anos de Grêmio, aí foram sete anos de Internacional, até começar, tive a minha estreia como profissional lá, contra o Cristiúma, ainda quando tinha a primeira liga, e aí depois comecei a rodar agora como profissional, joguei Campeonato Mato Grossense pelo Luverdense, joguei Campeonato Sergipano pelo Sergipe, joguei Campeonato Goiano pelo Jaraguá, aí agora por último joguei Campeonato Gaúcho, joguei na verdade também a Série D pelo Pelotas, e aí agora por último pelo São Luís no Campeonato Gaúcho. Pergunta agora do João Cristóvão, no W Sports. Ariel, o Botafogo informou que você teve propostas de times da Série B e de outros da Série C. Quais foram os times e por que recusou e aceitou a proposta de jogar pelo time de Ribeirão? Então, na verdade não chegou até mim o nome dos clubes, nada assim. Isso fica mais com o Giovanni, meu empresário. Sim, teve muitas propostas, conversas, mas como eu falei, eu fico muito feliz de ter acertado com o Botafogo e o que aconteceu, isso pós a competição, que tem proposta, isso é passado já. O que importa agora é que a gente acertou aqui com o Botafogo e eu estou muito feliz de verdade por tudo que vem acontecendo e eu sei que vai ser um grande salto na minha carreira. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Ariel, seja bem-vindo ao Botafogo. Em relação a defender o Botafogo, chegou a conversar com o Gustavo Xuxa? Caso sim, até que ponto ele te influenciou a vir? Obrigado pelas boas-vindas. Cara, como eu falei, eu conversei, cheguei a conversar um pouco com o Xuxa, já joguei também a base toda com o Igor, o goleiro, conversei bastante com ele e o Pimentinha, que jogou aqui também, eu joguei com ele no Luverdense, ele é meu compadre. Eu já tinha conversado com ele antes já sobre isso, ele me disse que aqui era top demais, ele falou, Ariel, se tu for, pode ter certeza que a tua carreira vai dar um salto gigante. Então, isso ajudou muito, a gente conversou e eu conversei com a minha família e graças a Deus estou aqui nessa oportunidade. A última pergunta agora, Ariel, do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Ariel, bem-vindo ao Botafogo. Em reportagem recente, você afirmou que tinha para agora uma possibilidade real de acertar com o clube do exterior. Essa negociação não foi adiante por qual motivo? Jogar fora do país é um objetivo que você espera alcançar em um curto prazo e até quando vai o vínculo com o Botafogo? Então, o vínculo agora com o Botafogo é até o final da Série C, né? A situação do exterior teve realmente, conversa e tudo não aconteceu. Como eu falei, isso é passado, independente do que aconteceu agora, é a minha vinda para o Botafogo e isso é o principal, isso é o que interessa. Graças a Deus, a gente acertou. Estou muito feliz de verdade e espero agora, todo jogador pensa em jogar na Europa e em sair, mas agora o meu pensamento único e exclusivamente é trabalhar aqui no Botafogo e conseguir bons resultados e chegar muito longe.